a nossa nossa você vem de bike até ali oi você vem de bike até aqui ó eu vim não vamos na moto aí eu vou matar a galega vai você não vai me sequestrar não é não é não é isso O que você é fraco e não clica a andar? A dia grota e ela passou mal Correu pra favela, esse já é normal Bola a nossa cara, ananjada de graça Seu filho é da puta, cê correu pra praça A viatura que sobe, mas sabe não faça Tô ganhando toda, já perdeu a graça Passou uma lista de quem não clicou Já coloquei a pepa, baiana e vovô Calma véi, o seu tempo passou Calma véi, o seu tempo passou Os indícios aí pra quem ainda já sabe disso Cê quis me enfeitar, virou queijo suíço Seus filhos da puta, vocês é mandado Vocês é rando e já saiu furado É que eu tô tipo faz manhaca, né? Então pode escolher qual que cê vai levar Vai de RP, Bahama, CDI Quer me matar então vem procurar Cara, tá bom, deixa eu Eu vou coisar minha câmera Osso Oi, oi, não Tava com problema na garganta, ali tá fechado Como é seu nome? É Sarah Oi, Sarah Oi, Miqueias Oi, Miqueias Boa Uh, casei Ali tá fechado e tem que ir no que pizza Que é o único que fica aberto aí essas horas Que que você tá fazendo Eu não entendo Eu não entendo Então pô, ia falar com meus parceiros Mas cê é louco Quem que é seus parceiros? Os parceiros? Não conhece o Vitinho, mano Não, que Vitinho E aí, Vitinho, carai Vitinho coiote, não conhece não? E aí, Vitinho, pai Eu não vou falar Eu não vou falar mais nada Como ele vai morrer? Nossa, nossa Ai, ai, Sarah Eu não vou falar mais nada, Vitinho Te fode, Vitinho Ô Ninja, vem aqui no que pizza Tem gente aí? Eu tô vindo comprar um combo aqui, né? Eu tô cego Essa tá lotada Dá vantagem? Pede pro Vitinho aí, ó Tem no chat Eu vou comprar um combo também, mano Peraí Caralho, eu tô muito dura, mano Te fode também Pede pro Vitinho, não tô nem ainda Ela vai descer da moto e eu vou me embora aqui também, não tô nem aí Tu é o cara, hein, Vitinho Tu é o cara, Vitinho Vitinho, a máquina Ai, vamo ali, Sarah Que dinheiro que eu faço Esse carro é loucura, velho Esse carro é loucura Ele escala tudo, velho Tu quer quantos combos, Sarinha? Mano, eu não sei meu nível de fome Tem que ser dois, três, tá ligado? Às vezes até quatro Nossa, tem que sacar o dinheiro ali, calma aí Sacar ali, trinta mil, rapidinho Vou comprar esse restaurante aí pra você, ô Sarinha Oi, gostoso? E aí, Gusto Ei, Ninja Dá dinheiro pra eu comprar um combo, rápido Peraí Um, dois, dois, quatro Ai, ai Dinheiro é o que não falta, o Sarinha O cara mandou dez mil, mano O cara comprou um carro... Travou Saque Vou sacar os quatorze mil Ai, ai, vamo ali, né? Tá duro? Amiga, eu tô com cento e quarenta mil aqui na mão Que dinheiro que eu tenho sobrando aqui Como é, amigo? Não fui pelo caminho Não fui pelo caminho errado ainda, mano Morreu? O Ninja morreu? Descapota aí Descapota aí Descapota aí Descapota aí Descapota aí Vou comprar um combo aqui pra Sarinha E aí, JN Oi Sem gordurinha? Não Eu tô... Meu Deus, quebrado Comprar um combo aqui pra Sassar Sassar Comprar um combo aqui pra Sassar Sassar? Não me feio, Dede Sassar Toma aqui, ó, Sarinha, um combo Quanto dá? Quanto? Tu não tá falando de valor perto de mim, não, né? Que você me fez um favor Tu fala de preço perto de mim, ó, Sarinha Tu vai arrumar o problema Ô, Sarinha Oi Tem que te mostrar o carro Ai, pô Pra você ver como é que carro é novo? O carro que eu comprei Vamo ali Se ela subir, se ela subir, eu juro que eu mato ela Mano Tá louco, acho que um sopro eu caio Desce do carro, Sarinha Desce do carro, Sarinha Desce do carro, Sarinha Isso é bom tu descer, menino Se tu subir de novo eu vou te espocar de bala, Sarinha Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Sobe na moto aqui que tu vai... Vai pro HP comigo aqui, porra Como é que é? Ajuda, ajuda, ajuda O que? O que? O que? O que? Eu não tenho nada a ver com isso Eu, Sarinha Eu já descobri que tu é interesseiro Desce da moto, por favor Então não, pô Não, então tá bom O carro é pobre, mano Eu queria mostrar o carro Eu saia ver o carro Cara, é sério Dá o combo, véi Comprou um quê? Toda dura, mas nem tanto também Comprei, eu comprei Ai, Sarinha, eu já vi que tá lhe faltando dinheiro Eu não preciso Eu sou um dos mais ricos da cidade, Sarinha Porque é... Quer construir um império comigo Que metade da cidade é minha, praticamente É? Oh, me abençoa aí, mano Dá uns... Dá isso aí, véi Fala o teu passaporte Eu vou te mandar duzentos mil Pra tudo falar mais de valor perto de mim Duzentos mil? Aham Paralho É rico mesmo, né? Filho de rapariga Que laringa Ah, a mim não A mim não Tenta conquistar Nossa, a galera é feliz, né? É, sorridente Sim Tu vem do interior, eu, Sarinha No interior? Aham Depende do que é interior Que é interior pra tu Sei lá Ah, não Quer dizer, eu não sei Essa daqui, essa daqui Tô vindo aqui comprar um... Tô vindo aqui no HP Ah, entendi Sarinha Cadê teu amigo Vitor em Coyote? Ele tá por onde? Faz tempo que eu não falo com ele Eu conheço ele Longa data Ah, tu conhece? Tu conhece? Aham Tu conhece o da Rima? Desce na moto aí, Sarinha Por quê? Ali na direita tu pegou uma bicicleta Vai tomar no cu, homem Vai tomar no cu, homem Vai tomar no cu, homem Vai tomar no cu do da Rima e do Vitinho Ai ai, eu dei em terceiras, ô Ninja Onde é que você tá, meu irmão? Vem falar de da Rima aqui no meu ouvido, ela, ô Ninja Que? Que? Vem falar de da Rima aqui no meu ouvido, mano Ih, então ela é conhecida da Rima? E o Vitinho Coyote Mano, se você tiver uma Porsche Que? Uma Porsche aqui, mano, na minha maldade aqui, mano Aonde? Tô indo Calma que eu tô indo buscar a Sarinha Tô indo Tô indo Você pegou a direita aqui Monumento Chinês? Pode atirar? Não, não, não Não atira, não Tá, mano, eu tô sentindo a joalheria Cadê a Sarinha? Tô indo, tô indo Pegou a direita de laxaria, tô precisando da prefeitura. Vamos ali, Sarinha, vamos ali numa missão comigo, Sarinha. Ô, na moral, eu mesmo, agora eu fiquei chateada. Não, eu fui brincando, foi pra ver sua reação. Vamos, vamos, Sarinha, você é top. Sassá é cheio de raseiro.